Sejam bem-vindos ao canal, Gatinhos! Onde é que você tá, velho? Hehehe, acabei acordando tarde. Swin, você não ficou até tarde em uma festa de novo, não é? Eu não nasci com essa carinha pra ficar sozinho. Ótimo, quer dizer que você chegou tarde demais pra não receber o aluno novo, não é? Aluno novo? É gatinho, é? E como é que eu vou saber? Graças a sua preguiça infernal, não tive tempo. Ah, poxa, tratar seu omegazinho assim? Como se não fosse eu que fizesse todo o trabalho, né? Que trabalho? É, deixa. Só vamos logo pra sala de aula, tá? É matemática, né? O professor é uma gatinha. Que? É claro que não. Vai lá falar com ele. Não, eu... Eu não posso. Tá, docinho, então eu vou. Mas que caramba! Olá, posso saber seu nome? Swin. E o seu? Tao. Qual? Swin, você já tem um alfa? Sim, ele faz parte da minha alcateia. Alcateia? Eu não me referi a isso. A o que se refere? Ele perguntou se eu tô solteiro. E sim, eu tô. Eu não fico só com alfas. E você? Qual o seu nome? Ah, é ele. Nome legal. Querem sair depois da aula? Eu sou novo na cidade. Seria legal se você me mostrasse em algum lugar. Ah, que legal! Vamos em uma boate! Não! Ótimo! Uma balada? Sério? É uma boate, não balada. Queria ir pra um café sem graça pra ficar com um assunto super monótono? Ia ser constrangedor. Você é melhor que ninguém sabe que não me dou bem em lugares movimentados. Sem contar que eu nem te escolhi como alfa pra ficar em casa. Preciso de você pra despitar os babacas que querem ficar comigo. Agora vamos, não quero perder a festa! Eila, eu trouxe um drink. Sinto muito, mas eu não bebo. Sério, cara! Nem um pouquinho! Vai, por mim! Ok. Você e o swing são bem opostos. Então, acho que é por isso que nos damos muito bem. Posso perguntar algo? Qual o tipo do swing? O tipo dele? Ele me falou que gosta de caras que praticam esportes. E sejam limpos ou algo assim. E qual o seu tipo, Heiler? Oh... É... Eu não tenho. Eu acho que se alguém é legal, sei lá. Porque um garoto tão bonito como você, está solteiro, deve ser bem exigente. Eu não... Calma! Só estou brincando um pouco. Não fique nervoso. Relaxa, cara. Vou te fazer uma maçada. O que estou me derrubando e mais preciso ajudar do Heiler? Meu Deus, amigo! O que você estava pensando? Heiler? Teve um treco. Uma ótima oportunidade. ACORDA! Me bateu por quê, hein? Sim, devia me agradecer. Dá pra sentir seus feromônios de longe. Eu estava liberando feromônios? Sim. Você devia me agradecer. Sabe como os outros alfos ficam irritados com o cheiro? Ah... Seu nariz está sangrando. Valeu, Swim. Pela ajuda. Não é de quê. Me paga uma bebida e tamo de boa. Heiler? O meu olho está doendo aqui, tá? Isso é racismo. Você é branco. Eu sou um negro albino. Sei. Uou! O que foi? Meu ex está ali. E qual o problema? Eu falei pra ele que eu terminei com ele porque estava ficando contigo. Não me diga que ele é um lutador profissional de MMA que nem o seu último ex. Não. Devia ligar pra ele. Ele tinha uma ótima disposição. Ai, Deus! Ele está vindo! Olá, Swim. E aí, June? Quer sair mais tarde? Não. Esse é o babaca do seu alfa? Sim. Ele dá bem menos trabalho que você. Não parece que ele te marcou. Sim. Ele não me morde no pescoço. Só no lugar mais embaixo. Eu sei que está mentindo, docinho. Por que não volta comigo? Você sabe que eu sou bem melhor. Aí, cara. Mete o pé. Sai fora! Valeu, Tal. Puxa, Hele. Você deveria defender melhor o Swim. Eu sou um alfa passivo. Hum... Você também precisa de proteção. Sinceramente. O que te diferencia de um Beta? É sério. Você seria um ótimo babá. Hele, relaxa. Olha... Me desculpa. Eu não queria ofender. É brincadeira. Ah... Tal Tal foi malvado. Cadê do meu lobinho? Pede desculpa! Desculpa? Viu? Ele pediu desculpa. Tá tudo bem. Não, não. Ele tá certo. Eu não mereço ser chamado de alfa, afinal. Desculpa. Eu tô indo falar com ele. Não é culpa sua. É só que... O Hele era um pouco insegura. Que bom que você topou fazer uma noite dos garotos. Me desculpa por hoje mais cedo. Eu não queria te desmerecer como alfa. Na verdade, eu queria... Que tivéssemos Alcatéia juntos. É... Seria bem legal. Meninos, a pipoca tá pronta. Venham logo. Eu... Eu... Acho que já vou indo. É... Certo. Sobre o que vocês estavam falando? Vocês estavam bem vermelhinhos quando eu cheguei. Não era nada, não. Tá. Vou fingir que eu vou acreditar. E eu vou me trocar, tá? Por que você tá demorando tanto? Ai... Foi mal. Me perdoe, o meu traje tá um pouco apertado. Caraca, cara. Tá sem camisa? Ah, mas musculação. Ok. Vamos jogar o Nunca. Cada vez que diz, eu já é um shot. Não. Nossa, tu é chato. Quem mostra a língua quer beijo. Ah, eu quero. Você vai me dar? Ah, sai fora! Então vamos jogar Twist. Péssima ideia. Nossa, o cara de ontem era tão gostoso. Será que você, pelo menos, consegue uma vez focar nos estudos? Eu acho que não. E aí, pessoal? Oi, Tau. Bem... Tem um restaurante que eu queria ir quinta-feira. Se você quisesse ir comigo... Ah, isso é uma ótima ideia. Valeu. Te vejo quinta. Eu tô louco ou ele me chamou pra sair? Ele te chamou pra sair. Não é em conta. Talvez eu possa me declarar pra ele? Ele parece gostar de mim. Tá doido? Péssima ideia. Nem vem que não tem. Que relacionamento seu durou mais de três semanas? Terminador não joga. E você sabe que eu só não quero que se machuque. Se preocupa não que o pai aqui não vai, ok? Swin, eu tô indo. Será que ele ainda tá dormindo? Não vejo desde ontem. Que escuro aqui. Ah! Swin?! Eu não devia beber tanto, né? Não me diga, Sherlock Holmes. Que dor de cabeça. Olá Swin. Espero que esteja se sentindo melhor. Eu te trouxe um presente. Sério? Acha que eu sou uma criancinha, é? Eu só não queria que se sentisse sozinho aqui a noite no hospital. Eu não queria sozinho? Bem, sim. Tem horários de visita das 3 às 6, então só podemos ficar contigo nesse horário. Não! Dá isso aqui. Esse senão significa que acabou o horário de visita. Até amanhã, Swin. Tchau, tchau! Olá Swin. Tá na hora do seu remédio. Hum, deixa quieto. Não! Ele é tão lindo! Paga de ser emburrado. Hum, que tal irmos comer alguma coisa? É, pode até ser. Depois de comer tanta coisa, ele parece mais calmo. Que fofo! Ele tem um apetite muito grande. Olha, isso não é fofo não, cara. Às vezes, quando temos um pensamento sobre algo, é difícil mudar. Ao menos que olhe com os outros olhos. Olha, eu não entendi, tá? Swin, cadê o Heller? Tá trabalhando. Ele trabalha? Alguém tem que pagar as contas, né? Você, trabalha? Não, prefiro ficar cuidando da casa. Ainda mais eu faço um curso. Só vou ir trabalhar quando terminar a faculdade. Mas, por que que você procura o Heller? Eu queria dar um presente pra ele. Vou dar um presente pra ele? Eu posso ver? Ah, um colar? Nenhum namorado que eu tive me deu um presente. Sério? Por quê? Eles disseram que eu não preciso de nada, já que eu sou de uma família rica. Nem me levaram pra algum lugar legal ou algo do tipo. E ainda me cobravam presentes caros, que eu seria egoísta se não desse pra ele essas coisas. Ah Swin, não fica triste. Você não precisa de pessoas assim. Já passou, eu sou 19 de fevereiro. Ah, foi mal. Bom, Ellen disse que só posso beber com alguém responsável. Então se beber comigo, nós podemos nos divertir e respeitar as regras do Ellen. Certo. Tal, sabe o que seria divertido? O quê? Para com isso, não libera esse cheiro de ômega. É sério, é melhor parar com isso. Eu já parei. Você tá bem? Tal? O que vocês dois estão fazendo no meu quarto? O que vocês dois estão fazendo no meu quarto? O que tá acontecendo aqui? O Swin ativou os feromones dele em mim. Foi só uma brincadeira, não pensei que chegaria a esse ponto. Você sabe ao menos pra que serve. Ninguém surta desse jeito. Você sabia que isso ia acontecer. Você só quer que eu não fique com o Hayler. Do que você tá falando? Você atrapalhou o nosso beijo, você atrapalhou o nosso encontro. Você sempre dá o jeito de ficar no caminho. E por que eu faria isso? Sei lá, talvez você goste de mim. Tá bem aparente isso. Você só vive falando nos seus encontros. Para ele, mesmo sabendo que ele nem te perguntou. Você só quer fazer ciúmes. Vai embora. Ah, como se eu quisesse ficar. Por quê? Por quê? Por quê? Por que você tá aí? Me deixe em paz. Por favor Swin, me diz o que tá acontecendo. Você pode pelo menos comer alguma coisa. Por quê? Por que você quer ir? Ah, botar a luz. Você vai ficar bem Eu amo você, Hayley Você é o garoto que eu sempre sonhei em ter como namorado Desculpa não ter dito mais cedo Também te amo, Tau Se eu não estiver mais aqui, cuide dele por mim Eles quem? O Sujin e o nosso filho Você tá grávido e nem me contou Não era pra você saber E eu nem quero ter um filho Quando ele nascer vai ser problema do Tau Isso se o Tau sobreviver Do que tá falando? O Karmol bateu nele Ele bateu a cabeça e as costas com muita força Ele tá prestes a partir Ah, mas ele não vai Tau, é melhor você não passar mal, viu? Eu não vou cuidar do nosso filho sozinho Tau Sujin Você não parece saudável Tampouco você É, eu sei É, melhor você não bater as botas Não vou cuidar da criança Isso é uma pergunta ou um pedido? Tau Não vai muito longe, é o Tune Amor, cadê o Cheezer? Tchau 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 Tchau